Liderança, liderar. Para mim isso é ter uma predisposição a investir em pessoas, a forjar novos líderes, poder ver e potencializar dons, talentos em outras pessoas. É você enxergar alguém como uma possível futura liderança ou como uma liderança atual, mas enxergar uma potencialidade nos dons, no talento que ele tem para ser diferença no reino de Deus. Quando você lidera olhando o potencial das pessoas e investindo o potencial das pessoas, não apenas para te servir, mas para que eles tomem também a ponta de lança no que eles fazem, no trabalho que eles fazem, na forma que eles fazem. Talvez a forma que eles fazem seja diferente da forma que você faz, mas quando você investe acreditando que Deus pode jogar essa pessoa lá na frente, pode levar essa pessoa a sonhar e a fazer coisas que você talvez não pode, não vai conseguir, aí a liderança se torna eficaz. Para mim, quando você pensa dessa forma, você libera a pessoa até mesmo para que ela seja permitida até errar. Que você tira dela o jugo, não, você tem que fazer a coisa perfeita assim, assim, da forma que eu estou pensando. Mas quem sabe Deus não quer trazer algo novo para ela? E muitos vão dizer, não, mas quem está na frente, quem é o líder que tem o algo novo? Não! Deus compartilha com todos, hoje nós temos contato, Deus tem contato com todos. E a gente precisa estar disposto como líder a acreditar que Deus pode investir em alguém que está sendo liderado por você. E que este alguém pode trazer algo novo, algo diferenciado da parte de Deus para o seu projeto. Então, quando você investe em uma pessoa, traz uma pessoa para trabalhar contigo, você investe nela e dá liberdade de ela fazer algo novo, mesmo sabendo que ela pode até errar, é até fazer de forma diferente, mas quando você der essa liberdade, você dá liberdade para a criatividade em Deus, você dá liberdade para Deus te surpreender, você dá liberdade para que uma nova geração seja formada de um novo jeito que talvez você não saiba. Então, para mim, liderar é forjar pessoas, investir em pessoas esperando que elas vão fazer melhor do que você. E que elas podem fazer, e eu creio nisso. E tenho visto isso nos nossos trabalhos. Hoje, nos trabalhos que eu faço, eu tenho pessoas que eu vou comigo para onde eu puder levar, eu vou levar. Porque eu sei que são pessoas que, se eu falar, cara, você está responsável por isso? Eu posso virar as costas e eu sei que ele vai dar o melhor dele. Não porque eu pedi, mas é porque ele tem um intuito, ele tem um comprometimento com a coisa, porque ele aprendeu a fazer. Ele aprendeu a pegar o touro pelo chifre e fazer a coisa acontecer. Ele não é apenas um liderado que obedece regrinhas que eu dei e ponto. Não, ele cria, ele desenvolve, ele vê algo novo, ele vê algo diferente, ele adapta, ele faz o que for necessário. Ele não anda apenas em uma regrinha específica, mas ele vê possibilidades. E quando você lidera permitindo que a pessoa veja possibilidades, você permite que Deus fale, você permite que a pessoa obedeça a Deus. E quando isso acontece, coisas novas, vinho novo vem e coisas maravilhosas vêm. Então, liderança é investir esperando algo novo. E quando você perceber, como você pensa, euoni novo vem, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá. E quando você fala, eu sei lá. Você vai querer acreditar algo? Eu sei lá.